Música Faça uma lista de grandes amigos Que você mais via dez anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quanto você já não encontra mais Faça uma lista dos sonhos que tinha Quantos você desistiu de sonhar Quantos amores jurados pra sempre Quantos você conseguiu preservar Música Onde você ainda se reconhece Na foto passada ou no espelho de agora Hoje é do jeito que achou que seria Quantos amigos você jogou fora Quantos mistérios que você sondava Quantos você conseguiu entender Quantos segredos que você guardava Hoje são bobos, ninguém quer saber Música Quantas você teve que cometer Quantos defeitos sanados com o tempo Era o melhor que havia em você Quantas canções que você não cantava Ou já sovia pra sobreviver Quantas pessoas que você amava Hoje acreditam que amam você Música Faça uma lista de grandes amigos Quem você mais via dez anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais Quantos segredos que você guardava Hoje são bobos, ninguém quer saber Quantas pessoas que você amava Hoje se acredita que amam você Música 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 Música